Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí jovens, vamos continuar o negócio? Ó, no episódio passado a gente pegou a bússola, que eu tô aqui com ela na mão agora A gente conseguiu pegar um pé de cabra, que por sinal não tá aparecendo aqui no menu Que eu tava até achando estranho quando eu tava jogando A gente pegou uma fita também, cassete, pra gente poder ouvir uma parada lá E vamos ver o que a gente consegue agora, tá? O maridão lá da Dolores saiu fora de lá, não sei, não faço a mínima ideia de onde ele deve ter ido, sei lá Mas vamos dar mais uma explorada na casa, certo? Vamos aproveitar esse episódio aqui pra gente explorar, ver se liberou coisas novas Ver se certas áreas novas a gente vai poder explorar É igual eu falei no episódio passado A parte boa é que a gente tá com um pé de cabra agora, certo? E a gente agora tá com uma bússola Que pode oferecer novas áreas de exploração pra gente ver Então assim Vamos sair dessa sala aqui porque eu já morri nela Tô meio perturbado com essa sala aí E como é que tá aqui? Eu não sei se... Deixa eu ver Que isso, velho O som do jogo tá ficando sinistro Essa bússola é um trem de doido, né? Ela fica totalmente perdida, mano Meu irmão, não acende Nossa, que susto, velho E como que a gente tá, hein? Acho que... Esse isqueiro aqui, ele tá... Como que ele tá? Ah, beleza Tá vendo? Ela não para, ó Sem direção de nada Não sei se a gente vai conseguir alguma coisa com ela Se vai liberar alguma área Olha lá, Dolores, mano Que lazarenta Dá uma olhada pra vocês verem Rapaz, mas vai ser bizarra pra lá Senhor Vamos sair porra Ai, mano, ela tá atrás de nós Eu já imaginei o cérebro inchando pra caraca Tem uma certa área também Do jogo Que a gente tem que ver Aqueles puzzles daqueles quadros, mano Eu não sei se a gente vai pegar alguma Algum papel mostrando aquilo, tá ligado? Se a gente vai ter acesso a uma nova área Mas é bem sinistro, né? Pelo jeito ela... Ela se soltou de novo, né? Essa lazarenta Vamos descer aqui Vamos tentar acessar aquelas novas áreas dos quadros Aquelas coisas todas que a gente não tinha acessado Pode ser que a gente liberou alguma área Vamos ver Olha, essa área dos quadros Como assim eu tenho inventário dinâmico? Isso tá cheio Por algum motivo não acende Drop isso aqui Vamos dropar essas luzes tudo aqui Sabe o que, né? Eu não tô usando essas pra nada E vamos ver se Vira alguma coisa Essa é a sala dos quadros Inclusive a gente não conseguiu resolver isso até agora Não pode usar aqui Vamos tentar pegar Os quadros só daquele rosto E vamos ver o que que vira Espera aí, vamos Isso Pega aqui, ó Não sei se tá escutando um bip, mano Tá fazendo tipo um bip, tá ligado? Tá Beleza Vamos pegar esses quadros Igual desse rosto Cabuloso aqui Que a gente Tem um quadro, mano É... Não, vou até tirar foto Com o meu celular do quadro Pra gente não esquecer E eu quero ver E eu quero ver como que é lá Porque lá na sala É três quadros Tem três quadros lá Que eu sempre esqueço Eu sempre esqueço o rosto deles Tá ligado? E a gente vai descobrir isso agora Não, aqui, ó Vamos por aqui Que a gente sobe na... No quarto das crianças E o quadro tá lá E a gente não fez... Tipo assim, os puzzles que a gente Explorou até agora A gente fez tudo Menos... Ai meu Deus Menos esse puzzle dos quadros O dos quadros eu ainda não resolvi Vou até tirar a foto aqui Com o meu serurá Só pra gente Pegar a parada Ó, é três Lá a posição é de três, né? Legal, então Tirei foto com o serurá Agora, né? Vai lá É... Cabelo Metade e o rosto Vamos ver A Dolores Ela sabe que eu tirei foto com o celular Então Vocês podem esperar Que vai dar bosta Essa Dolores é foda, mano Porque lá A posição é de três quadros, né, mano? Então Eu acho que faz sentido Ó, esse aqui é um quadro Que a gente poderia levar pra lá já, né? Vamos deixar ele aqui Provavelmente deve ter um quadro Igual esse lá no chão Ó Deixa eu ver aqui Cadê a câmera, velho? Isso Vamos tirar esse quadro daqui Tirou daqui Belezinha Agora a gente vai pegar Hum... É um que parece só o cabelo Não A gente vai ter que pegar no outro quarto aqui, ó Ele deve estar nessa parede aqui Uai, nenhum, mano Tá de sacanagem, né? Ó, vamos pegar esse aqui pro no meio Porque O encaixe vai dar certinho Desse jeito aqui Isso Esse no meio O do rosto inteiro Cadê? Esse é o do rosto inteiro, né? Não, mas não é desse jeito aqui, né? O quadro lá Ele é diferente, mano Ele não é exa... Uai, esse aqui é o do cabelo, né não? Ou não? Vamos ver Esse é o do cabelo, verdade Coloca aí E falta só o do rosto Eu não sei se o do rosto vai ser esse aqui, mano Deixa eu ver se vai ser esse Coloca aí, velho Não aconteceu nada Então vamos tirar Esses dois primeiros quadros que a gente colocou Tá certo Não tá errado Falta só um Que é tipo um rosto Tá ligado? Vamos ver se tem a parede aqui Algum lugar Aqui, é esse aqui, galera Esse Acho que vai acontecer alguma coisa, hein? Aconteceu Caraca, que top, velho Vai sim A gente tá avançando em todos os episódios, hein, mano? Tá da hora pra caralho Provo O que que é isso aqui, mano? Abrir o inventário Ah, galera Eu acho que eu já sei A gente vai usar aquela Aqui, de glicemia Ela era diabética, mano Tá ligado? Ah, conseguimos mais uma pecinha do berço Show Encontrou o sol Legal Que top Beleza Mais uma peça, então, pra nossa Pro nosso quebra-cabeças Aqui, então, já era A gente já resolveu o puzzle dos quadros Tamo tranquilo, então, né? Vamos usar a bússola Pra ver se ela direciona nós em algum lugar Que talvez, quem sabe, a gente Liberou alguma coisa, né? Mas tá da hora, hein? Vamos avançar cada vez mais Vamos subir lá agora Vamos encaixar o sol no berço Apesar de a gente ter só o sol Pode ser que aconteça alguma coisa Não sei, né? Tem mais um espaço Vai faltar o último espaço, né? É, falta só mais uma peça, galera Então, vamos lá Só pra gente dar uma recapitulada bacana A gente resolveu o puzzle dos quadros A gente resolveu o puzzle das facas A gente resolveu Essa paradinha de chocolate aqui Que a gente tá com ela até agora Eu não sei o que é isso aqui, mano Isso aqui pode significar Alguma coisa interessante O que é isso? Que porra é essa? Ai, meu Deus Vamos sair daqui, né? Vai virar merda isso daqui Aqui até agora eu não consegui, né? Abrir nada aqui A paradinha do chocolate Eu ainda também não sei Como que... Sei lá onde a gente usa Porque é um item que... Que é de grande importância ali Pelo menos até o momento, né? Não sei necessariamente pra que serve Mas... Vamos lá, né? Vamos explorar esse lado da casa aqui E vamos acessar todos os espelhos Que a gente tem... É... Entrar em todos os espelhos Que a gente tem acesso Pra gente ver se a gente encontra Alguma área Nova pra explorar Se não Aí a gente vai pra... Pra área mais... Mais... Mais cabulosa Isso aqui é a área dos quadros A gente já fez Aqui a gente não tem mais nada Basicamente, né? Nessa área da esquerda aqui O que que a gente tem? Tem o quarto da menininha Tem um outro espelho aqui também Essa aqui Essa área aqui Eu não tinha pegado Nenhuma pecinha aqui, né, mano? Vamos avançar nessa área aqui Só pra gente ver Evite ficar em lugares escuros Muito tempo Ah, tá Ela não desce Ai, que merda, mano Vou ter que voltar Tá Hum... No banheiro a gente já passou Tem um armário aqui Não tem nenhum espelho aqui por perto, né? Pra gente ter acesso Eita Tem esse espelho aqui Que inclusive Nesse espelho aqui Eu não vi nada de diferente, né, mano? Nada Eu vi de diferente Pode ser que a gente consiga achar alguma coisa diferente aqui Aqui eu não tinha encontrado nada de diferente Ai, meu Deus do céu Olha lá, tá vendo? Sempre volta Vamos sair daqui Que a sanidade tá Tá cabulosa É Virou nada, né? Beleza Então aqui Na parte de cima da casa aqui Espelho Nada, né? Vamos pegar Ah Ah, ela vem, ó Esses gritinhos dela me matam de coração, né? Deixa eu ver o que a gente faz aqui É, vamos subir aqui Não, é, mas é daqui que a gente desce, né? Hum, aqui não vira basicamente nada Traga-me o meu filho Uhum Calma aí que a gente tá resolvendo esse B.O., Dolores Vai acabar com isso aí Você vai ficar sossegadinha Ali é a cozinha Pra cá é A gente desce ali na Desce na ala da garagem ali Ué, mano, agora eu não sei Agora eu não sei O que que basicamente a gente tem que fazer Nessa, pelo menos nessa ala de cá, né? Pode ser que a gente Vamos tentar acessar a outra área de lá Tentar acessar a área da A área da casa Mano, tá Tá totalmente sem energia a casa aqui agora O negócio tá sinistrão Eu preciso acessar a outra área da casa, velho Aqui já não tem mais jeito de fazer nada Vamos ver Vamos voltar lá A gente já pegou Um monte de coisa, né? E a bússola, hein? Acho que é bom a gente usar a bússola, né? Pode ser que ela dá algum sinal de algum lugar De alguma coisa que a gente tem aqui Isso, mano É essa área aqui do mapa Que eu preciso acessar agora Agora tem que ser ela Ih, tá escuro aqui, né? O negócio tá Sinistro Vamos tentar Vamos desfazer disso, será? Legal Tentar acessar as áreas aqui da Não, tá tudo sem energia Vocês viram que o negócio Tá começando a ficar cabuloso, né, mano? Ficou um monte de coisa sem energia E não volta nem a pau Tá ligado? Beleza Então tá bom Parece que o jogo apelou de vez Agora Vamos ver se a ala dos disjuntor aqui Caiu o disjuntor Se dá pra gente ligar Esse trem aqui Ah, dá pra ligar Não dá pra ligar Ah, dá pra ligar sim Não dá nada Ah, dá sim Vai dar ou não dá, né, meu filho? Como que tá aqui as coisas Vamos sair daqui Não tem nada Cara, eu tô sem A mínima ideia do que a gente pode fazer Aquele chocolate Que a gente tem ali A gente não usou, né? Então Aqui também não Será que aqui tem alguma coisa? Vamos entrar lá pra ver, mano É a única Saída que a gente tem Pra ver se consegue algo A gente já foi no quarto Já foi na Na ala É Na ala mais Mais suave do jogo, né? Eu acho que não vai ser aqui, não Que é aquela Essa área aqui é daqueles cadáver, né? Não Que isso aqui Bom, acho que é a ala Daquele tanto de cadáver Mas vamos tentar Vamos ver Aí, ó Aqui não tem Basicamente muita coisa, não Pra Pra ser feita, não Vamos sair fora daqui Onde será que a gente tem que ir, hein, mano? Pra usar aquele chocolate ali, hein? Será que abre geladeira? Sei lá Alguma coisa parecida Ah, não é uma boa altura, né? Ai, meu Deus Lazarenta Sai daí Vamos dar uma volta Deixa eu ver aqui Não, não é aqui, não Vamos dar uma volta aqui embaixo agora Não sei Pode ser que a gente tenha acesso a alguma coisa E aí? Nada aqui Não dá pra gente andar em lugar nenhum aqui Caraca Tá Virou nada Queimou a luz, né? Misérias Tem um símbolo esquisito Não conseguiu abrir ela também, né? Uhum Por isso que a luz não acende A capirota tá lá na luz, né? Não deixa a miséria da luz acender Agora eu não sei, mano Vamos... Eita Aqui tá fechado agora, hein? Deixa eu ver Tá, vamos... Andar mais com a bússola Tô andando um pouco com ela Vixi Agora fodeu Ah, lá vem Lá vem retardado Vai ter que explorar a casa Não sei onde a gente vai Tem aquela bolsinha de chocolate Onde será? É tipo uma... Uma parada de chocolate, mano Onde será que a gente usa aquilo? Porque é um item... É isso aqui, ó Ó Eita, peraí Deixa eu virar isso aqui direito Ó, chocolate quente Aham Ai, meu Deus do céu Peraí, minha filha Você não dá paz nem aqui? Carniz A senhora pediu-te Pra trazer eles E o filho dela Eu acho que na hora Que a gente trazer o filho dela Ela vai... Ela vai parar de encher o saco, mano Só assim pra parar O negócio vai ser cabuloso Eita O barulho de neném chorando, velho Porque aqui tá... Mano Não tem muito... O que que a gente vai fazer aqui, velho? Não tem mais o que fazer aqui, não Ah, é de novo Demo é chato, hein Tá vendo? Não tem muito Será que essa aqui que é a Dolores, mano? Acho que é, né, velho? É o marido dela ali, ó Apagou o maluco mesmo, meu irmão Tá Tá vendo? Não tem muito o que fazer, mas não Aqui já não abre mais Vai fora, minha filha Faz o seu saco Ah, tá que sacanagem Que ela entrou aqui dentro, meu irmão Eu sabia que ela ia atravessar, mas tá ligado? Eu não imaginei que ela fosse entrar, não Falta só uma pecinha, galera Uma Que eu acho que é essa que a gente vai usar na... Na... Na paradinha de chocolate aqui, mano Só uma, meu filho Caraca, mas você não tá dando paz mesmo, hein, filha Meu irmão Ah, vai atravessar, já era Já era, meu irmão Eu morri Não, eu não morri Maravilha Sai daqui O que é isso aqui que tá fechado? E essa respiração cabulosa? Guys, eu não sei o que fazer mais, mano O que que será, hein? Vamos cair fora, velho Ai, meu Deus Já gosta de pega-pega mesmo Não é possível Como assim, mano? Como que ela me pegou? Não, meu amor Eu não entendi onde que a gente deve usar Aquela parada de chocolate Será que é no chá lá de novo? Acho que não, né? O chá é pra ela, mano Nossa Cara do céu Que louco O que que a gente faz, hein? Tá Bora Será que eu uso isso aqui também? Não, né? Lógico que não A bússola não tá ajudando, né, meu filho Esse espelho aqui Esse espelho aqui é o único que a gente não conseguiu quebrar, né, mano? Um único Que a gente não quebrou Isso aqui Porque a gente não pegou até agora A risada dessa retardada Ela tá chorando Por causa do George Olha lá Ai, George Ô, George Vambora Será que a gente não viu alguma coisa na oficina que deveria ter visto? O malucão lá também sumiu, né? Retardado Nada aqui Ah, meu filho Não começa, não Começa, não Ah, cara Aí vai achar, ué Lógico que não é vai Fica, se acha Tá avançando pra caralho na parada Vai achar o que tem que fazer No mais A gente vai lá no cemitério de novo Usando a bússola Sei lá Eu acho até que eu tô usando pouco essa bússola Tô começando Tem que usar ela mais, mano Bota um brinquedo, mano Eu acho que um brinquedo A gente já vai definir o puzzle inteiro da Dolores A gente já vai definir muita coisa Desliga essa TV Isso Liga a TV Vamos fazer o bagulho certinho Liga o trem tudo aí E não tá Essa parte da casa aqui Não me ajuda muito Vamos voltar naquela área da janela Onde a gente pegou a bússola É possível, velho Inclusive esse Ah tá Inclusive esse chocolate que a gente pegou Foi um dos primeiros itens, né Que a gente pegou pra resolver puzzle Essas coisas Esse item de chocolate eu acho que é pra matar alguém Porque ele é diabético, mano Tá ligado E do mesmo jeito que a gente pôs a bolsinha lá de De glicêmica De Glicêmica Lá pra Pra sei lá Pra ter a sombra na maca lá A gente pode usar essa bolsinha aqui pra Ferrar com a vida de alguém Como é que tá aqui Porra, mano Merda 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 Abre aí Caiu o girador de novo Vou ligar essa carniça aqui Vou ligar essa carniça aqui Tá de sacanagem Nada indica Que chave Pode abrir Não é brincadeira Não temos muita coisa Vou pegar essa luz aqui Mano, eu acho que esse pé de cabra aqui Será que ele vai abrir A não ser que a janela lá Acho que não Soltei ele aqui Vamos usar a bússola desse lado de cá Pra facilitar Esse pé de cabra não tá ajudando nós em nada Eu tenho que ter mais acesso à bússola Não tô até no acesso Tá Já a luz apagou tudo Que bonito agora, hein Aí Vamos ver aqui Pé de cabra tá na Na arrecadação agora, tá Então Só pra gente saber Ah não, aqui foi a parte da janela, né Não preciso nem de De colar aqui, ué Tô perdoa, hein Meu tempo Uai, mano Mas aquela Tá Bom A gente já tinha o pé de cabra Pra ir lá fora, né E aqui a gente É, aqui tá que tá de boa Ela não tá correndo atrás de nós, não Provavelmente A gente vai ter que fazer alguma coisa Aqui, um puzzle Aqui, algum negócio Pra resolver Alguma coisa Tem que ter Nossa, eu não faço Pior que eu não faço Agora eu não faço a mínima ideia, velho Você tá ligado? A mínima ideia A gente já fez Praticamente tudo Que poderia ter feito Essa parte de baixo A Dolores É Não sei se dá pra gente usar aqui uma 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 coisa relacionada a esse chocolate Olha, não dá pra usar Tá vendo Não dá Uma dica de nada Legal Um polgante Vamos Aqui nessa área Aqui, né Tem nem jeito de falar, né Não tem nada aqui, cara Nada Inclusive Inclusive Essa aqui é uma área Do jogo Que ela é bem pequena A gente não Não tem muito Que pode ser feito Aqui não Ó Ó Ah não Ó Achei que o O pé de cabra Tava mostrando alguma coisa O pé de cabra Não Essa bússola Deixa a gente Doidinho Perdido Vai ter que descer Não tem jeito Primeiro episódio Que né Isso fica Sei lá Meio amarrado Não tem muita coisa Pra Pra explorar Hum Olha a parte boa Que agora eu tô Com a bússola Andando com ela Toda hora Pode ser Que resolva Alguma coisa, né Ajuda Encontrar Algum item Sei lá Mas eu acho Que Não tem muito Segredo aqui Mais não Pra fazer Alguma coisa Não Essa aqui é a sala De quadros A sala de quadros Aqui a gente já Fez tudo Que poderia ter feito A não ser A não ser Que a gente Não olhou Direito Lá no sótão Que a última Informação Que a gente Tive No No episódio No episódio Passado Foi o sótão Que os móveis Estavam falando Lá sobre Ai meu Deus Eu acho Que é aqui Viu mano Por isso que eu tô enchendo O saco Aqui tá Lá no sótão Olha Um item Importante Eu nem tinha Pegado Tá bom Aqui não tem Nada A bússola A bússola Tá Vamos abrir A geladeira Os móveis Falando Que doideira Bagulho De doido Mesmo Peraí Sai daí Vai Abre a parada Deixa eu ver Se tem alguma Coisa Não tem nada Né Nadinha Ah mas eu ainda Vou achar Meu filho Vamos subir No sótão Vamos olhar Melhor Aquele sótão Eu acho Que eu não Olhei direito Não Acho que a gente Pode Dar uma caprichada Na explorar Na hora De explorar Ele Olha aí Carne Beleza Beleza galera Provavelmente Vocês viram Um cortezinho Porque eu precisei Atender o telefone Mas é Vamos lá Vamos dar uma Exploradinha Mais Minuciosa Aqui Né mano Que pode ser Que a gente Encontra algo Uma coisa Que eu acho Que até agora A gente não Achou nada Aqui Né mano De importante E pode ser Que tenha Algo importante Não tem nada Aqui embaixo Não tem Nenhuma luz Né Nadinha Mas passo Pra pôr uma vela Ali Ah Tá de sacanagem Como é que Eu não tinha Pegado isso aqui Antes Meu irmão Me fala Uma coisa Como que eu não Peguei isso Antes Tá de sacanagem Comigo Deus Quer tá Quase vazio Ah Deixa eles Vaziar Que eu vou Vou dar um Fim Né Aqui Isso Tem alguma coisa Aqui Pra nós Não Não tem Tá vendo É bom Dar uma explorada Minuciosa Mano Certinho Porque ó Eu vi Aquele Negocinho Ali Estranho Tipo Nada havia Ali né Mano E eu Encontrei Aquela parada Ali E só que Eu não tinha Pegado direito Eu não tinha Feito A coisa Certinho E aqui Até agora Nada Também Caraca Que que a gente Faz hein Mano Sem nenhum avanço Será que dessa vez Eu consigo quebrar Será que dessa vez eu consigo quebrar a janela ali Mano O espelho Pelo menos Agora Esse cofre Que a gente ainda nem conseguiu abrir Até agora Muito bizarro Tá Parada de glicerina Que a gente não conseguiu Tá trancado Tá escrito aqui Nadinha Deixa eu ver aqui Não tem nada Tem algum livro aqui Que abre uma porta Normalmente né Quer saber onde foi parar Esse marido Do Dolores Agora Agora parece que não vai ser só Dolores né Tentando minha vida Vai ser a Marida Também Brincadeira Tá O que a gente vai ter que O que a gente vai ter que fazer No No extremo Sabe o que que é Ir lá no cemitério É o que a gente vai poder fazer Porque Pelo menos por sinal aqui Não tem muito o que ser feito A gente vai ter que voltar lá no cemitério Ver se tem alguma coisa Ou ver se aqui no quarto Aqui da Dessa criança não tem mais um brinquedinho Que a gente possa colocar no berço lá Pra complementar os brinquedos Alguém batendo lá né Mr. Cat Tem alguma coisa aqui Não tem nada aqui Eu acho que O primeiro O primeiro brinquedinho Já era pra mim ter encontrado Eu não encontrei E pus os mais avançados Agora o primeiro brinquedinho Eu não tô conseguindo achar Porque não tem muito Segredo né mano Dentro desse armário A gente não conseguiu nada também Faz um bom tempo Que ele não abre Né Ah mano Tem mais outra parada aqui ó O que Caraca mano Ela matou ele no banheiro Na banheira será mano Eu acho Que essas paradas De quadrinhos aí É mais um É mais um Entre os puzzles Que a gente tinha pra pegar Caraca Mano Não sei Véi Que insano né Será que tem mais um brinquedinho Pra né Mexer aqui Que né Consegue Tirar alguma coisa dele Bom Pelo jeito não né Então Cai fora né fi Tem jeito E Vamos no banheiro O esquilo tá vazio Vamos no No banheiro Na banheira Aqui Ver se a gente Acha alguma coisa Não tem nada Aqui hein Velho Que foda né mano Nadinha Galerinha ó Então fica assim Peraí Então fica assim mano A gente vai ter que Tentar descobrir alguma coisa No próximo episódio Nesse O que que é isso Ah Pílula Nesse episódio aqui A gente não descobriu Tanta coisa não Tá Mas Vamos tentando mano A gente Em breve Provavelmente Vai conseguir avançar mais Cês vão ver Então é isso Grande abraço Valeu Falou Peraí Falou nada Peraí Vamos ler Ó Aqui tava faltando página Cês lembram né E se a gente Colocar as páginas Tudo aqui Peraí mano Peraí Não vou encerrar não Calma aí Ó Vamos ler Ela está morta Mas que raio se passa ali Mãe da Lucy Larga-me O meu bebê É a nossa filha Agora tem as páginas Tudo Não tinha galera Rose Tenho 52 anos Tem sorte por não ter me dado Um ataque cardíaco A gente da polícia Já vimos corações partidos Que chega por uma noite É exatamente por isso Que estamos aqui Frank Me dê Só mais 5 minutos O jantar está quase E aí o cara bateu nela Rose suspira Peço desculpa pelo sede Mas estou Vou ficar preocupada Rose Não vi a sair de casa Há quase 3 semanas Rose Tá tudo bem? Continua E aí tem ela lá Ó Ó lá Está bem Adeusinha Continua Está bem Adeusinha Caralho Que bizarro Parar de examinar Tá Então A gente concluiu Pelo menos Essa parada De Dos quadrinhos Aqui né Tá suave Concluído Galerinha Então é isso Tamo junto Valeu Falou Falou Falou